Olá pessoal, tudo bem? O pessoal pergunta pra gente Eu não sei se trabalha, nós trabalhamos na prefeitura Aí o pessoal já te imagina De paletó, gravata Num escritório, numa sala de ar-condicionado Mas aqui a realidade Que eu vou mostrar pra vocês É outra, olha aí Olha aqui o pinhãozinho sofrendo Olha aí Olha que a imaginação da pessoa Acaba na hora, olha aqui Batendo pá O dia todo, bateu esse monte de areia aqui Aquele monte de barra ali Aquela brita E aí, Elton Você trabalha na onde? Trabalha na comunidade Trabalha na prefeitura, mas não é no ar-condicionado não, é? Nem dera Aí, olha O cara traz seu trabalho Na onde? Não, na prefeitura Deixa eu ver aqui, olha aqui atrás O nome aqui, olha Parei meu amigo Olha o nome aqui, olha Olha aqui Prefeitura de Goiânia Vamos que o rapaz está aqui batendo pá aqui A imaginação da pessoa é Vou te falar É boa demais Isso aí, olha aqui o colegião Estava aqui dentro Limpando aqui, olha Rastelando Carpino Estamos aqui batendo pá Eu com a vassourinha É rapaz, essa vida aqui não é boa não Dinheiro não ganha não, né, Elton Mas a gente é feliz, não é? É o serviço abençoado Eu só estou vendo aqui Olha lá, olha aí Olha aí O que eu falei para você? Eu falei que aí, ó Você tirou do meio fio Falei que ia cair Acabou caindo de novo Vai ficar o dia todo E batendo essa pá E não vai dar conta Tirar esse monte aí Pô, ajuda nós aí, pessoal Deixa seu like aí Seu comentário Ajuda a gente aí Vê se nós ganha dinheiro Que aqui está difícil, hein? Então é isso aí, pessoal Fiquem todos com Deus